Você está nos céus Você está sempre pregando Oh Senhor Jesus Você está above all things Your angels are singing Your people are praising you The last day is coming When you will return Oh Alpha Omega Holy Spirit Oh Ca... Oh Ca... Oh Ca... Lord Jesus Christ Oh... Oh... Alpha... Omega... Holy Spirit Oh Ca... Oh Ca... Oh Ca... Lord Jesus Christ Oh Ca... 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 Oh Ca...